Inacreditável. Chegamos na nossa primeira parada, a cachoeira de TG Nungan, que é uma das mais famosas aqui. São sete horas da manhã agora e não tem ninguém. Então, vamos poder aproveitar muito mais. Estou impressionada como isso aqui mudou. Sei lá, eles construíram um monte de coisa pra turista. O irado que era poder ir dentro da caverna ali não pode mais, ó. Tá tudo fechado. Realidade dessa cachoeira. A quantidade de lixo que tem ali. Pra finalizar agora, vocês querem tomar um susto? Olha isso! Olha isso! Eu não consigo acreditar, cara! Olha isso! Olha isso, cara! Que nojo! Surreal! Então, uma dica pra vocês. Não venham pra isso, cara. Não deem dinheiro pra isso. O dinheiro, normalmente, é pra você cuidar das coisas, pra melhorar. Aqui não. Não financiem isso. Não, não. Aqui. Nossa, isso. É verdade. Eu quero ficar um sonho na frente. Ja! Pronto. 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 Me and you We don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Chegando hein Nusa D, look at this We can't miss I'm done living life with the lights I'll die with my own doubts Be free Win win Let's go Be free Win win Bem vindo a Devil's Tears Quer dizer, bem vindo ao Japão Sério, essa tá grande hein Tô com medo de ficar aqui Vamos Hey Be free Be free Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL